Ainda na Índia, o coronavírus já infectou mais de 23 milhões e 300 mil pessoas. Ontem o país registrou um novo recorde diário de mortes pela doença, 4.205 mortes em 24 horas. Ao todo, a Índia contabiliza mais de 250 mil mortes em decorrência da Covid. E a gente falou com o médico brasileiro Francisco Paquet, que mora na Índia há seis anos, e ele contou um pouco sobre essa situação trágica pela qual passa o país. Vamos ver. Hoje, pelo que a gente tem analisado, pelo que a gente tem visto no hospital e conversando com outros médicos, o pior já passou, ou seja, o pico provavelmente já tenha passado. Porque há uma estagnação no número alto de casos, mas não há mais um aumento. A curva parece que chegou no topo e a tendência é decrescer. Esperamos que iríamos de decrescer. Só que nós teremos ainda, nos próximos 15 dias, o resultado ou a consequência do número de casos. Nós tivemos, durante mais de uma semana, de 350 a 400 mil casos por dia, novos casos por dia. Com uma média de 1,5% a 2% de mortalidade, a gente já começa a prever. Daqui a duas semanas, índices de mortalidade na faixa de 7, 8 mil. Pode chegar a isso, pela sobrecarga nos funcionários, erros devem ter sido cometidos. E aí a gente começa a ter um problema sanitário também de corpos voltando à superfície e causando esse choque também em outras culturas, como a nossa cultura ocidental, que não vê isso como uma prática normal. Existe um uso corrente normal, a vaca é considerada um animal sagrado dentro do hinduísmo, e o uso habitual de esterco de vaca e de urina de vaca é bastante largo. Eles utilizam bastante. Obviamente, não existe comprovação científica nenhuma do uso do esterco aplicado no corpo como forma de se inibir o vírus. Isso vem de uma derivação de práticas religiosas, de práticas tradicionais, mas, infelizmente, isso acontece. As fake news espalham rapidamente, não só aqui no Brasil, a gente está vendo na Índia também. Já imaginou? 7 mil mortes, 8 mil mortes por dia, um número que eles já calculam com base nos novos casos que foram surgindo ao longo das últimas semanas. A notícia boa, se pode dizer assim, é que os números pararam de subir. Torcemos, então, para que caiam o quanto antes, porque eles pararam num panorama ali ainda muito alto para o país que passa por uma situação bem complicada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.